Salve, rapaziada. Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos hoje aqui a mais um análise de elencos dos inscritos. Pra você que quiser participar, basta vir aqui na comunidade, seguir a mesma métrica aí dos comentários, quantas coins tem, se quer mudanças pro futuro, quantas terá, qual parte do seu time você não gosta muito. Pra você que quiser ter certeza de que o seu time será analisado por um coach, o link da análise premium tá aí na descrição, tá rapaziada. Então sem enrolação, bora pra cima, começando aqui já no primeiro, no Michel Souza. Salve, linker, galera do vídeo. Esse é o meu time. No momento eu tenho 150 mil, mas consegue até 500. Ele joga no PC. Os jogadores inegociáveis estão marcados e joga na 4, 3, 2, 1. O time dele está na tela. Ô, pra mim, Marquisio, no more, no more. Tio Hank também, pra mim já tá defasado, tá? Nuno Mendes, beleza. Maldini, beleza. Vandersa, Kondé e o Klaus, nice. Ele usa aqui o Mbappé no banco. Mbappé, ouro ou Sanches? Eis a questão, né? Eu acho que eu prefiro o Mbappé por causa do 5 de skill, mas é uma questão pessoal aqui também. Ele falou que joga, mas aí que tá. Ele falou que joga na 4, 3, 2, 1. Ele sobe quem aqui pra atacar? Porque o Verratti é volante. E aí? Aí não, pô. Aí não. Aí aqui, pra mim, tá um dos grandes defeitos, ó. Pra mim, ele tem 4 MCs. Verratti, MC, Marquis, MC, Busquets, MC, Churam, MC também. Ele marcou os inegociáveis. Então, negociável aqui eu tenho o Sanches, tem o Ben Eder e o Klaus. Pra essa lateral aqui, é complicado a gente encontrar alguém da Ligue 1. Talvez até encontre de outra liga. Deixa eu copiar aqui. A real é que com 500 mil coins, já que ele não usa o Mbappé que tá no banco, eu venderia aqui esse Sanches por 100k, né? Ele ficaria com 600. E traria aqui o Lacazette. Pra mim, é um cara legal. A gente pode até procurar uma outra formação e arrastar alguém pra meia aqui, né? Pra mim, sai fora o Marquis, o Verratti faz aqui o volante, o Churam também vai de Bezios, o Klaus também vai de Bezios. Aqui ele joga na 4-3-2-1, já começa logo na 4-3-2-1, né, mano? Já coloca aqui, ó, dessa forma aqui, Verratti, Busquets e assim. Você pode muito bem usar o Mbappé aqui, né? Se precisar de mais coins pra meio campo e pra lateral. Aí aqui é o seguinte, né? Ele ficou com mais ou menos 600 mil coins. Na verdade, a gente gastou aqui no Laka. Quanto que custa o Laka? 463. Pô, ele já deu uma desbastada legal nas coins do cara, né, véi? É, o Laka pode ficar pra muito pro futuro, tá? Vamos voltar o... O Sanches aqui. Beleza, voltamos o Sanches, temos 500 mil coins. Pra um meio campista e pra um lateral. Ó, pra MC aqui da La Liga, eu acho que a gente pode muito bem usar talvez o Modric, mas não é isso que eu queria indicar, não. Eu queria indicar o Depay. Pra mim é um cara muito bom, tá? Custa 325. É um cara legal demais e que eu usaria tranquilamente. Ou pode ser o Pedri também. Também é uma boa opção. Então, Depay ou Pedri. Só que aqui eu vou colocar o Depay, porque aqui eu quero colocar o Lorenti de lateral, que é muito barato. 96 mil. Pô, o time fica com 32 de química, só não joga com 3 o Sanches. Pra mim, assim, muito melhor, tá? Você vai ter dois caras mais marcadores. Vai ter um cara que chega muito bem à frente. Você vai ter um lateral aqui que é infinitamente melhor do que o Klaus. E eu acho que é isso. Já joga nessa formação, já começa nela. Não tem por que usar o Marquis, chorando, que pra mim não vira, tá? Dessa forma aí, GG. Vamos de Emerson. Salve, Linker, esse é o meu time atual. Consegui apenas fazendo o DMA e jogando apenas o Squad Battles, hein? Nem joga online. Tenho o Ginola negociável e o James. Jogo nessa formação mesmo, pois agora eu vou focar no FUT Champions. Faz quatro meses que comprei o jogo. Deu pouca coisa no momento, mas posso até 500 mil. Estou querendo trazer o Robertson. Assim meu time fica com 33 de química. Estou pensando também em fazer o Martínez. E o goleiro quero trocar. Mas antes quero ver suas dicas. Assim troco ele pra linkar com algum jogador. Tamo junto. Vamos lá, o time dele é esse. Falou que o Ginola é negociável e ele consegue ali juntar mais ou menos 500 mil coins. Então ele falou que quer trocar aqui o Zinchenko pra mim, válido pra caramba. O Saliba e o Dembélé são legais, mas eu acho que tem jogadores melhores nesse momento, tá? Se o James é negociável, já vende. 20k ali, ou deixa pra eu mandar no DM também, acho que não vai fazer lá tanta diferença, tá? Ou não acho melhor do que o Salibaum. Porém, bem complicado de fazer o link, né, rapaziada? Milner, nunca joguei, mas tenho a impressão de que não é muito bom. Esse cara, não curto muito. O Balak, 5 de skill, mas eu tenho a impressão de ser pesado, tá? Lumeca, testei e é pesado. E o Ginola aqui, legal, mas com 500 mil coins. Por que a gente consegue mudar isso aqui? Se eu vender o Ginola, fica 600. Com 600 mil coins, o que eu consigo mudar aqui? Então vamos lá, o Lumeca, eu vou tirar, porque é um cara que eu já testei e é pesado pra caramba. O Ginola, eu vou vender, tá? O Lynx é bom jogador, pra mim pode ficar. É, o Zinchenko aqui, Vaz a Fora, ele falou que ia colocar o... Robertson, né, ali na lateral. 84 mil, pra mim viável e melhor do que o que ele tava utilizando. Já dá o link pro Milner aqui também. Olha, pela... falta de coins, né, eu não vou mexer muito aqui no meu campo. Talvez a gente até consiga dar uma mexida. Eu vou tirar aqui o Klaus. Pô, eu vou tirar também o Dembélé. Tirando o Dembélé, eu vou colocar isso no Wach aqui. Tá com dois de Kim Kiel e o Salibá aqui. Vai, vai dar bom, vai dar bom. O goleiro, você pode trocar também e colocar um DPL. Pode ser o Ramsdale. O goleiro é bem pessoal, tá, rapaziada? É, você pegar algum aí e falar, pô, gostei desse, ou pô, não gostei. É, é muito pessoal. Walker, não gostei, tá? Eu iria de Ramsdale aqui mesmo. Pra mim, tá GG. Não tem nenhum goleiro da Premier League que dobra a nacionalidade, né? Teria o do Deque aqui, mas só se quiser, quando o Wach joga ali com a química toda. Eu iria de Ramsdale mesmo, tá bom. Agora aqui é o seguinte, eu tenho mais ou menos 520 mil coins pra fazer dois atacantes e um lateral. Vamos lá. Aqui, ó, vocês vão ver que atacantes da Ligue 1 tá muito acessível, tá? O Ben Eder tá assim, praticamente de graça, mano. Ó, vamos dar um bisu aqui, ó. A gente tem Ben Eder 170 mil e o Jonathan David 140. Só que é puxado de fazer o link, tá? Então eu vou tentar fazer com esses dois. David. E vou colocar o David aqui também. E vou até mesmo voltar aqui o Klaus pra ver se ajuda em alguma coisa. É, o David não ficou muito legal não, hein? Aqui eu gastei 100. Aqui eu já tinha, né? Então aqui sobra 400 mil. Pô, aí pode ser o Lacazette, né? Qualquer coisa você junta um pouquinho a mais. Se eu conseguir um técnico francês que pra mim é mais viável, eu vou jogar com 3. Ben Eder, Lacazette e Klaus. Então eu vou trocar aqui, ó. Vai ser... A Liga não vai mudar muita coisa. Eu vou trocar aqui nacionalidade. Então pode ser qualquer Liga. O time fica com 32. O único que vai jogar com 2 é o Onuacho, tá? Então joga aqui Ben Eder, joga Lacazette. Joga aí também o Robertson melhores. Em game eu não jogaria assim. Em game eu jogaria na 4, 3, 2, 1. Com Milner, Milinkovic, Savic e Balak. O Balak mais solto pra ir à frente. E o ataque dessa forma aqui. Eu acho que fica mais interessante, tá? Então eu gastei aqui... Ele falou que tinha 500, né? Com o cara que a gente vendeu dava 600 mil coins ali mais ou menos. Eu gastei quase 700. Então você vai ter que juntar aí um pouquinho mais pra poder dar o tapa final. Vamos de Mark Silva. E ele, que beleza. Esse é o meu time. Joga na 4, 4, 2, antiga geração. Estou testando o Nuno Mendes no lugar do Theo pra dar uma variada no time. Mas estou satisfeito. Ele aceita melhoria até 300, cara. Vamos lá. O time dele tá na tela. Cruyff, fico. Pra mim, nem mexe. Tem o Zola, que é legal. Varela, bom. Milinkovic, Savic, bom. Esse Bruno Fernandes é muito bom. Pode jogar ofensivamente. Pode fazer uma recomposição de 3 mil campistas também na 4, 3, 2, 1. Coloca que tá testando o Nuno. O Zaha também é muito bom. Aqui no banco ele tem o Theo. Eu, particularmente, prefiro o Theo do que o Nuno Mendes. Mas é uma questão bem pessoal. E aqui é real. É que pra mim não tem lá muito o que mudar, velho. Pra mim o Bremer, nice. Pô, quer mudar o Bremer? Tem Smalling. Tá ligado? É uma parada bem pessoal mesmo. Se não quiser usar o Bremer, tem o Buffon aqui também, que é bem bom, né? Tem mais físico. É um zagueiro legal também. Pode até usar o Buffon no lugar do Bremer. E é um time que não dá pra dar muita opinião, cara. Sendo bem sincero, tá? No lugar do Barella, você vai conseguir colocar quem? Talvez um Rabiot. Mas no lugar do Zola, pra mim, ninguém. Bruno Fernandes também não. Do Ataque também não. Blinkovic, Savic é bugado. Zahra é bom. Marquinhos é bom. Nuno é bom. Já tem o Theo no banco. Ches é legal. Só se for o Bremer aqui mesmo, pelo Buffon. Ou pelo Tomori. Tem o Giroud aqui também. Acho que não tem muito o que mudar, não. Pra mim tá GG assim mesmo. Vamos agora de Matheus Julião. Salve, link, pessoal do vídeo. Esse é meu novo time pra Weekend League. Joguei algumas partidas, estou amando. É o 3 milhões pra melhorias futuras, porque não pretendo mexer no time agora. Mas quero a sua opinião sobre o time. Ele joga na 4-3-3. 4-3-3, pra mim, não dá. Mas eu tô amando o time. O time dele é esse aqui, ó. Rapaz, que demais, hein? Vou falar o que desse time aqui, véi? Sério, vou falar o que desse time? Não tenho o que falar, não, véi. Esse aqui é brincadeira. Ele tem o Vinjuri mesmo. Não tem lógica isso aqui, não, gente. Ô, Ronaldinho, Garrin, Chetô. Nice demais. Dembélé, The Young, Sócrates. Também bom demais. Camavinga, Militão, Wander Sa, Maldini. Legal demais. O Gavi também é muito bom. Ô, não tem ninguém melhor, mano. Tá ligado? Ele tem os melhores, os melhores, os melhores, véi. Não tem como. Tem o Vinjuri de sub. É o Ocimeta de sub. Aqui ele tá usando o Camavinga. Eu acredito que deva, assim, ser também muito bom. Se você for olhar em stats, é até melhor do que o Theo, né? Então, aqui não tem como indicar um lateral melhor. Não tem como indicar um zagueiro melhor. Maldini, talvez seja um cara que talvez possa sair. Mas também é muito bom. E a base do time dele é da La Liga. Da La Liga teria aqui o quê? O Condé? Pra mim não compensa o Condé. Aí é o Maldini. Se fosse trocar o Maldini no futuro, aí talvez seria um Van Dijk, tá ligado? Pra jogar aqui. Mas pra mim também é muito bom. No lugar do Gavi, acho que a melhor opção seria aqui o Lorente. Mas vocês vão ver aqui, ó. Que o Gavi é muito similar. Então, talvez você possa usar o Lorente no lugar do Gavi. O Lorente é mais completinho, né? Tem um pouquinho mais de passe. Tem mais transação. Ou talvez o Lorente no lugar do Gavi seja a única mudança aqui. Tirando isso, eu só não jogaria na 4-3-3. Eu acho um desperdício jogar com esse time aqui na 4-3-3. Você não vê. Tipo, normalmente a galera jogando na 4-3-3. Esse time aqui pra mim é 4-3-2-1. E é um timaço. Brabo pra caramba. Ou você pode jogar nesse time aqui na 4-2-2-2. De Jong e Socrates. Aí você escolhe quem vai jogar no ataque. Se é o Ronaldinho, se é o Garrincha, se é o Itô. E aí o Dembélé pode fazer um papel tanto ofensivo quanto aberto também, tá? Então, pra mim, essas são as duas melhores formações pra jogar com esse time. Na 4-3-3 é um desperdício. Vamos pra mais um, hein? Adson Alves. Salve o que eu quero ser o meu time atualmente. Minha lateral tem me dado bastante trabalho deixando minha defesa muito desprotegida. E meu meio esquerdo não é dos melhores. Ele tem 120 mil e marcou os negociáveis. Quer trocar a parte esquerda do time. Então, vamos lá. Qual dos laterais que deixa um pouquinho a desejar? Será que é o Cancel? Porque o Cafu é brabo. Barani Rubem Dias, nice. Falou até que marcou os negociáveis, né? O Cancel é negociável. O restante do time é bem legal, né? Firmino e Cruyff. Pô, esse Cruyff aqui é bom, é bom. Mas ele já tá mais pra lá do que pra cá, tá ligado? Mas com 120 mil a gente não vai conseguir fazer nenhuma troca ali, não. Vou falar a real. Esse check aqui é melhor do que o Cruyff, tá? Pronto, falei. Esse Vitinho aqui é melhor do que esse Cruyff. Só que ele não tem ninguém aqui da Ligue 1 pra poder dar o link. Pra poder colocar o Vitinho. Só se eu colocasse o Mbappé aqui, mas mesmo assim, não ia ajudar lá tanto não. Ele tá usando um técnico alemão, possivelmente, pra dar o link pro Ter Stegen. É, aqui esse pau. Ele pode vender o Cancel, né? Ele fica com 230 mil. Só que se eu vender o Cancel, eu acho que o Rubem Dias vai de beijo, não vai? Aí eu colocar aqui, eu queria colocar o Robertson. Será que vai dar certo? Aí ele ficou com 3, né? Mas o Rubem Dias aqui não ficou não. O Rubem Dias com os 342. Com as coins que ele tinha ali, vai ficar mais ou menos umas 500 mil coins. Se eu tirar aqui o Rubem Dias, eles vão ver que não atrapalhou em nada a galera da Premier League, né? Então dessa forma aqui eu posso tirar o Enesiri. Se eu tirar o Enesiri, atrapalha o Depay e o Ter Stegen. Aí me arrebenta, hein? Ó, só se você conhece a grana, eu colocar aqui um lateral esquerdo da La Liga e um zagueiro. Só que zagueiro da La Liga normalmente é caro. E pra mim, vaza o Cruyff e entra o check. Ih, o Cruyff vazando o Depay e desapareceu de vez ali, ó. Só que aqui é o seguinte, eu posso vender o Cafu. Se eu vendo o Cafu, ele vai ter mais ou menos um milhão. Aí sim, dá pra dar uma trabalhada legal. Eu acho que é uma parada viável, né? Vender o Cafu, ter um milhão pra três posições. Aí pode ser que o Baile já se torne diferente. Então, vamos lá. Aqui é o Lorente na lateral. Sem muito espaço pra erros, tá? O zagueirão maravilhoso aqui da La Liga. Pra entrar na média de preço dele, pô, aqui é só o Condê mesmo, né? Caramba, tá maluco? Vamos olhar a primeira ponta, vai. Ponta da La Liga. Que seja legal por um preço bom. Não tem, né? Esse cara, ele não existe. Ó, vamos lá. Se eu colocar o Condê aqui, rapaziada, vai ficar faltando ali mais ou menos uns 200 mil coins. Que pode ser qualquer cara aqui de 200k, tá ligado? Pode ser qualquer um. Então, vamos lá. Procura icons de mais ou menos 200 a 300 mil coins. Que façam a ponta, mas tem que fazer a ponta bem feito, né? Só fazer a ponta não adianta não. Lógico que não. As opções que a gente tem são essas aqui, ó. É o Balak aqui, mas... Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Custa 70 mil só se colocar o Balak aqui e jogar na 4, 3, 2, 1. É a única saída aqui, na minha opinião, tá? Você pode improvisar o Riquelme aqui também e jogar com ele de volante. Então, pra mim, são as duas saídas que a gente tem. Ou é o Balak ou é o Riquelme. E aí, você vai utilizar esses caras, o Riquelme, como volante ou o Balak como um terceiro homem, tá? E aí, em game, você joga na 4, 3, 2, 1. Com o Kanté, Depay e o Balakão aqui. Ou o Riquelme. E aí, no ataque, Chardson, Check e Firmito. Pô, eu acho que ficou legal o time, tá? Os Arias de Boenas. Então, tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, é nóis. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho